A partir de agora vai começar o baile do DJ Mandrake, tá bom? Puxaria rola solta mesmo, porra! Aê, Senarose! Ela me falou que o baile do DJ Mandrake é o melhor baile de São Paulo, não tem jeito! E ela falou apagar a luz também, tá bom? Porque o escurinho é mais gostoso, porra! Aê, Mandrake! Solta a putaria, porra! DJ Mandrake, bala dos magos, tá ligado, né? DJ Mandrake, cê por cento original! Mas que bode é esse que para, tudo onde passa? O cheiro dos menor, tem o bode ascarenada! 160 Itaiki, meiota, multistrada! Ela quer montar na minha garupa, depois quer montar na minha vara! Ela quer montar na minha garupa, depois quer montar na minha vara! Depois quer montar na minha vara, depois quer montar na minha vara! Ela quer montar na minha garupa, depois quer montar na minha vara! A tropa partiu pra pista, deixando os playboy em choque! A tropa partiu pra pista, deixando os playboy em choque! Voltamo de voo! Voltamo de voo! A tropa partiu pra pista, deixando os playboy em choque! A tropa partiu pra pista, deixando os playboy em choque! Voltamo de voo! DJ Mandrake, cê por cento original! Tchau!